Yeah! Yeah! Brigador Luz traz até você A tática de guerra para triunfar Bota o punho pra sempre, vamo lá! Bate pesadão, pá, bate pesadão Bate pesadão e fá, faz ficar no chão Bate pesadão, pá, bate pesadão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Bate pesadão, pá, bate pesadão Bate pesadão e fá, faz ficar no chão Bate pesadão, pá, bate pesadão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Bate pesadão e faz que nem sanção Vai na força do Deus vivo e desce a mão Só que o soldado eficiente não vacila Não cai duas vezes no xaveco da Dalila Puxa o ar, puxa o ar, puxa o gás, vai respirar Essa guerra é longa e não acabou ainda Briga brigador, que nem frega o pregador Mas briga com amor por paixão na peleja Pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é Que nem rock, balboa, toma suco e ainda fica em pé Sangre pelo sóio, sangre pelo nariz Mas não deixe escapar a chance de ser feliz Não é o que cê quis, o que sonhou a vida inteira Então vou mandar pro chão e me enrolar na bandeira Tá derrotado dessa briga, pode crer que eu não saio O troféu é meu, pois o campeão sou eu, então eu pago Bate pesadão e faz ficar no chão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Desce a mão, vai, desce, desce a mão 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 Monstrão, monstrão, vamo lá, quero ver Bota pra dormir, prova que o mister muita treta é você Leão no meio dos lobos, o louco dos lobos que troca Dei a conselha dos santos e semei ou comprando Só que aí, não dá nada na hora de colher A gente colhe dando risada Ninguém me pega, tô ligeiro, não paro nos canto Do lado pro outro, direita, esquerda, um, dois, um, dois Zigzag, zigzag, esquiva e sai, zigzag, zigzag, esquiva e sai Navalha cega, aqui não corta nada Eu fio preparado pra guerra de fuzil e granada A direita é uma bomba, na esquerda uma tonelada Onde explodir minha ira pro igreiro não vai sobrar mais nada Bateria, time, isso não vai adiantar Pois eu sou daqueles que loucou pra Restear Uma vez que disparou não dá pra segurar Blor da pressão que nem emério, bomcas sacode a terra Marca uma geração, bato pesadão faço ficar no chão Bate pesadão, bapo bates pesadão Bate pesadão, bapo bates pesadão Bate pesadão manda o inimigo para o chão Bate pesadão, bapo bates pesadão Bate pesadão manda o inimigo para o chão Sou brigador das ruas, brigador dos ringues Sou soldado de elite, não me subestime Brigador do tatame, brigo na faculdade Quando eu faço o exame, brigo pra me graduar Pra me profissionalizar, brigo com demônios Brigo com diabo, brigo comigo Mesmo quando de Deus eu me afasto Brigo com as lojas que tenho que bater Brigo pelas barrigas que tenho que encher Luto por um sonho que não vou deixar morrer Luto pela paz real que eu quero conhecer Por isso brigo com inimigo que tenho que derrotar A guerra é só uma ponte que me atravessa para mais gentilar Os soldados de elite é que são condecorados Os valentes corajosos é que são lembrados Quem não tem pegada nunca nem é citado Seu nome não fica escrito, então é apagado Não tem vez pros facos, não tem vez pros facos No mundão cruel não tem vez pros facos Não tem vez pros facos, não tem vez pros facos No mundão cruel não tem vez pros facos Bate pesadão, bá, bate pesadão Bate pesadão e fá, faz ficar no chão Bate pesadão, bá, bate pesadão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Bate pesadão, bá, bate pesadão Bate pesadão e fá, faz ficar no chão Bate pesadão, bá, bate pesadão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL